Há 5 anos, a Ledir confecciona bebês que parecem de verdade aqui em Joinville. Olha, você pode perceber que eles têm características de um bebê real. Eles têm flexibilidade, peso, cheirinho e, olha, tem ótimas condições de pagamento para você que está assistindo o programa. 5% de desconto à vista ou 5 vezes no cartão. Você também pode parcelar em até 10 vezes através do site. Entre em contato com a Ledir. O site é babyartrebor.com.br ou então você pode ligar 3026 2038. Tem também 8822 7334 e adquira o seu Baby Reborn. Bebês que parecem de verdade, confeccionados aqui em Joinville para você. Aproveita!